Oi gente! Gente, eu ganhei essa panela aqui junto com o meu fogão a gás, né? Que eu ganhei um fogão a gás. E eu vou estar aqui tá limpando, né? Eu vou estar areando essa panela e vou arear essas boquinhas de fogão. Gente, eu vou deixar brilhando. Olha como é que está. E olha, essas três aqui eu já limpei. Tá brilhando. Bora pro vídeo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E até... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.